Chegou a hora da gente falar sobre uma história que não para de nos impressionar, principalmente por causa dos detalhes de crueldade. O assassinato do ator Jeff Machado, o corpo dele foi encontrado dentro de um baú, enterrado e concretado. A polícia investiga se ele foi vítima de um golpe de oferta de emprego. Jeff descobriu que tudo não passava de uma mentira e acabou morto. Nós conversamos com a mãe do ator, que não consegue entender o porquê de tanta maldade. Encontrar esse baú pôs fim à angústia da família. Esses quatro meses, eu resumiria numa palavra assim, ó, tortura. E foi a partir dele que veio a pior notícia. É o Jefferson que foi encontrado, enterrado dentro de um baú. É muito forte para uma mãe saber que alguém cortou a vida do teu filho. Por quê? Muitas perguntas seguem sem respostas. A morte do ator Jefferson Machado ainda é cercada por mistérios. Meu nome é Jefferson Machado e moro no Rio de Janeiro com meus oito cães. Jefferson nasceu em Araranguá, litoral de Santa Catarina. Há dez anos se mudou para o Rio de Janeiro para estudar jornalismo e cinema. Trabalhou como modelo, produtor e no ano passado o ator realizou o sonho de atuar na TV. Participou da minissérie Reis aqui na Record TV, como soldado filisteu. Ele vivia um momento feliz e estava realizado. O Jefferson tem uma história linda no trabalho dele. Mesmo nos seus 44 anos de vida, ele tem um legado. Dona Maria das Dores conta que sempre falava com o filho. E em janeiro deste ano, estranhou o comportamento dele. Porque o Jefferson costumava ligar para mim todos os dias. Nós conversávamos, não era escrita. A partir do dia 24, já foram só mensagens de texto. Ele respondia o que eu perguntava, mas de uma forma estranha de escrever. Se não é o Jefferson. Sem detalhes, Jeff, como era conhecido, avisou que estava deixando o Rio de Janeiro para morar em São Paulo. Em uma nova oportunidade de trabalho. Nesta postagem, na rede social, a legenda diz, recomeço. Tudo levava a crer que Jefferson havia mudado de vida e de endereço. Mas os familiares e amigos mais próximos suspeitaram. Em nenhum momento ele me provava a história que colocaram que ele estava indo para São Paulo a um serviço, entendeu? Então, eu pedi a localização, eu pedi a foto, eu pedi a prova de tudo e nunca foi provado nada. Pouco tempo depois, um novo capítulo da história, ainda mais misterioso. Jefferson tinha oito cães da raça Seder. E os animais foram encontrados abandonados num bairro do Rio. Como são raros no Brasil, todos tinham chip de identificação, com um código que leva nome e endereço do tutor. Se fosse ele que tinha abandonado, não era porque ele quis, entendeu? Eu e meus oito cães fizemos tudo junto. Pelas redes sociais, era possível acompanhar a rotina de Jefferson com os cães. Ele demonstrava cuidado e carinho. Apelidou os pets com nomes de ídolos da música popular brasileira. Esse daqui é o Cazuza, esse é o Tim Maia, essa é a Rita Lee, Caetano Veloso. Depois do abandono, dois cãezinhos morreram. Cinco foram adotados e o que leva o nome de Gilberto Gil ainda está desaparecido. O grande amor que o Jefferson tem, né, e tinha para esse cachorro dele. A família não acreditou na mudança radical no comportamento de Jefferson e registrou o caso na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Foram cerca de quatro meses de investigação até a polícia chegar neste endereço em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esta casa estava alugada por um amigo de Jefferson. Ele passou a ser investigado por movimentações suspeitas, logo depois do desaparecimento do ator. E foi aqui que a polícia encontrou um baú com o corpo de Jefferson dentro. O baú estava enterrado a dois metros de profundidade do solo, coberto de concreto. Nele, Jefferson estava amarrado. Quando eu soube, eu disse, meu Deus, é muita maldade, é muita crueldade, é cruel, é macabro. A polícia já sabe que o baú pertencia a Jeff. Nessa foto, um dos cães dele aparece em frente ao objeto usado no crime. Segundo as investigações, o ator foi morto na própria casa e colocado no baú. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, devido ao avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível concluir a causa da morte. Mas o documento aponta a asfixia por estrangulamento como a principal hipótese. O corpo foi levado para o outro imóvel para ser enterrado. Este homem, que mora na mesma rua onde o corpo foi encontrado, afirma ter visto Jefferson no local algumas vezes, no início deste ano. Eu já tinha visto ele aqui, por perto, em janeiro. E depois eu achei estranho que ele não aparecia mais. O vizinho ainda percebeu a movimentação de uma suposta obra no imóvel. Hoje, todos acreditam que era o amigo que se passava por Jefferson nas mensagens, depois do desaparecimento. Ele teve que bolar tudo isso, entendeu? Ele perdeu muito tempo bolando essas mentiras para mim. Não é o Jefferson, não é o Jefferson. Comecei, mostrei para o meu filho, mostrei para a minha nora, não é o Jefferson que está falando. E eu questionava, fala com a mãe, agora eu não posso. Cíntia, amiga de infância de Jefferson, ainda conta que o homem queria vender os bens do ator, dizendo que era um pedido do Jefferson que estaria recomeçando a vida em São Paulo. O Jefferson me deixou aqui para que eu vendesse o carro, para que eu lavasse o carro, para colocasse a casa na imobiliária para vender, porque ele ia tentar uma nova vida em São Paulo. O Jefferson não faria isso de maneira alguma. Ele iria atrás dos sonhos dele, mas não abandonando tudo, principalmente os cães, mas de maneira alguma. Até a conta bancária de Jefferson teria sido movimentada depois do sumiço. A amiga acredita que a ganância pode ter motivado o crime. Os envolvidos, foi somente inveja, cobiça. Então eles não conseguiram fazer muita coisa. Tiraram pouco dinheiro da conta, mas iriam vender casa, vender o carro, vender os móveis, objetos pessoais. Ele tinha muita coisa, o Jefferson foi produtor, então ele tinha muitos artigos dentro de casa. Tiveram movimentações posterior ao sumiço dele. É importante esclarecer que tanto a chave da residência dele, como a chave do carro dele e cartões, estavam na posse do Bruno. Atitudes que chamaram a atenção. Ele, como amigo, contratou advogados para estarem tendo ciência do inquérito. Isso já levantou uma suspeita. Isso já levantou, sem sombra de dúvida, suspeita. Foi feita a busca e apreensão na residência dele. Uma possível participação dele em algo desse crime. A família conta ainda que o falso amigo se aproximou de Jefferson dizendo que era assistente de produção e chegou a cobrar 20 mil reais do ator para ajudá-lo a conseguir outros trabalhos na TV. Jeff tinha o sonho de ser cada vez mais famoso. O sonho, às vezes, se transforma numa fraqueza, porque você não vê o lado real da história. Então ele chegou a acreditar que ele estaria naquele canal de TV. Meu filho morreu inocente, pensando que conseguiria fazer essa novela que vai começar. O homem ainda é tratado como suspeito pela polícia e não foi localizado pela nossa produção. O advogado da família de Jefferson acredita que ele não agiu sozinho. Eu e a família, a gente tem plena convicção que a polícia vai chegar em todos os envolvidos, que não é só um. Isso, a polícia já tem uma diretriz nesse sentido, não é só um. É... Todos os envolvidos nesse crime bárbaro. A polícia disse que não vai se manifestar até que o inquérito seja concluído. O corpo de Jefferson seguiu de carro para Santa Catarina e foi enterrado neste sábado. Mas o sofrimento da família está longe do fim. Ainda falta entender o que teria motivado o assassinato brutal do ator. Uma resposta difícil para a dona Maria das Dores. Foi uma coisa proposital, uma coisa planejada por prazer, por dinheiro, por inveja. Ninguém sabe o porquê. Olha a coragem do ser humano. E humano, humano não tem nada uma pessoa dessa. É um assassino, é um bandido, um psicopata, um louco. Que sejam presos, que sejam punidos, que sofram o que necessitam sofrer. Porque é muito triste para uma mãe ver teu filho assim, ó.